Gê é na praia! Eu, 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 eu Antes do Armin, antes de todo mundo Um abraço, eu sou muito inteligente Tomo aqui pra vocês A praia, eu e o Cone Tá lá, né? É o careca Deixa ele sozinho É, fanartes, fanartes Fanartes, aqui na tela É, na descrição tem o meu canal 2 E tem Twitch Que é Twitch TV E o Cone, e o Cone Fala, Cone Fala uma palavra de mensagem De like, Cone, rápido É, careca sim Quem concorda que o Cone é careca, dá like Agora, um beijo A gente conseguiu, Cone A gente escapou, a gente saiu da muralha Eu escapei, finalmente Eu escapei, a gente, a gente escapou A gente só teve que andar de lá, né? A gente veio longe, eu tô um pouquinho cansado Você tá cansado? Eu ia falar que eu esqueci a tua roupa errada Eu ia falar isso agora, tô com a roupa errada Eu ia falar pra gente voltar rapidinho É dois, ó Não, dois P É bobeira Vamos, rapidinho Eu pego uma garrafinha de água É dois minutos É dois minutos Vem, vem comigo, vem Rapidinho Vem, Cone Essa roupa é muito ruim Eu fico feio com essa roupa Vem, Cone Filho da puta A mão tá machucada, não a perna, desgraçado Vai, vai, careca Vai, Cone Vai, Conezinho Por favor, Conezinho Eu vou, eu vou Será que não tem uma loja? Quando finalmente cheguei aqui, você tá maluco Nossa, como é que eu vou chegar aqui agora? Será que não tem uma loja aqui não? Uma van? Uma loja? Uma van? Uma van? É o Cone da van Não, eu não sou da van É o meu cabelinho, tô até arrumadinho hoje Tá, parece um microfrone Testando, testando Um, dois, um, dois Testando Filho da puta, sai lá Vamos, vamos, ó Tô falando Quanto mais você brigar comigo, mais tempo vai demorar Vamos logo, vai Não tá não É dois minutos, confia em mim Ó lá, tô até vendo já Tá vendo não? Ó o Ering Ó, ó Eu tô vendo o morro É onde o Sasaki mora Não vai lá não Esse deserto Nossa, tô ficando louco com esse deserto Só pode Nossa, tá delirando Nossa, ainda tá Reluzindo Tá reluzindo o sol na sua careca Tá me cegando Nossa, caralho, Cone Puta que pariu Filho da puta, para com você ir Você é careca, seu Vem, eu careca Eu não sou careca não A gente deveria ter aceitado aquele negócio de alugar um dromedalho Eu farei pra ti que era bom negócio Mas aqui tem? Tem Tinha lá, ó Tinha lá na frente Eles ofereceram pra gente, você não lembra? Eles ofereceram o dromedalho e o camelelo Mas os caras estavam meio esquisitos Eles estavam uns turbantes, os negócios Masturbantes? Que isso, Cone, tá louco? Feta puta Tá maluco? Pô, gente, você tá que nem os sonhos malucos que eu tenho com a Arminha Só me leva pra confusão Não, não Não, não é confusão, não Tá me levando pra furada Eu não gostei disso Não, tamo chegando, tamo chegando Confia em mim, tamo chegando Vem, vem Tá bom, então vamos Viu? Eu falei pra você, Cone Ia ser rapidinho E olha só Que lindo que eu tô Nossa, mas é mó ilusão, né? Porque, ó Aqui parece longe Mas é perto É toda ilusão de ótica É, é deserto o nome disso É deserto o nome, Cone A gente fica alucinando com esses negócios aqui É, parece que é muito tempo de caminhada, mas não é É Mas é isso aí É dois passinhos de titã Eu vou destruir uma vila Eu vou destruir todo mundo Eu vou destruir a sua casa É o Erick, aquele cachorro Eu odeio o que, cara Que galera gosta dele? Eu não sei O cara chega na sua casa Quebra tudo Você sabe que ele é pequenininho? É Só falta ele se tremer só Corrinho, come Cone, a gente já tá ficando muito louco nesse deserto Vem aqui, a gente precisa de água Eu falei que ia comprar água Mas você viu, né? Eu tava sem dinheiro Tá sem dinheiro? A gente vai ter que achar água, Cone A gente vai ter que achar água, Cone Eu tô, eu tô, eu tô ficando louco Eu tô ficando louco Eu tô andando Você falou que ia me dar água Eu não tenho água Não, não, não foi da aula Não foi uma hora, não Foi dois minutinhos É que você tá louco, Cone É o deserto É o deserto, Cone Confia em mim É o deserto Eu confio em você Porque você veio ao meu amigo, Jean Eu sou seu amigo, Jean Eu sempre te protejo Eu sempre te protejo Você é o Conezinho Conezinho do Jeanzinho Tá entendendo? É eu e você É, é eu e você Na cama pelada mais tarde Não, tô brincando Não, tá bom Tá bom Tem um rio ali Eu tô vendo Tem uma aguinha Tem uma aguinha ali Sabe que não consegue chegar lá? Eu acho que é dois minutos, Cone Vamos lá, vamos É tudo dois minutos aqui no deserto É incrível É Aqui Aqui Por isso Sabe aqueles comercial de miojo Que fica pronto em dois minutos? É tudo gravado aqui nesse deserto Todo jeito Ah, me falar que tem uma vida com a galera Tem um cara lá Que ele gosta de comer só isso O que, miojo? É, eu não sei o que é isso O que é isso? Eu não sei Eu só sei que é dois minutos, Cone Jesus, tá andando muito com a arminha, hein Para com isso, hein Por que? Por que você tá achando que eu tô andando com a arminha? Ele fica ensinando coisa Falando coisa que foi em outros lugares do mundo Que andou de veículo com cavaleiro Ó, o Levi O Levi me levou pra dar um rolê No The Rag Johnson Eu achei legal Eu saí mais de errado Mas eu tô Eu tô tentando conquistar ela Cone Eu tô tentando conquistar ela Consegui, Cone Eu vou não pegar Tu vai conseguir, amigo Eu preciso de algo, Cone Você quer que eu ajude você? Você quer que eu ajude você? Eu aprendi que pra conquistar a morena Você tem que desacordar ela Desacordar ela? Primeiro Desacordar Cone, meu Deus do céu O Cone tá louco, Cone Eu tava te ligando Ó, eu não gosto de papo não, Cone Eu não gosto de papo não, Cone Não, eu não gosto de papo não, Cone Você não gostou? Amicasa, meu amor Eu nunca... Não, você não vai, você não vai Não Você não vai, você não vai Ok, então Não, não É só dar um, tá ligado? Aí você carrega É só dar um Casa, aí você cuida bem dela Aí você pega, pô, nas costas e leva pra casa Eu vou ver depois que meu tio que é policial Não, não, depois eu vejo isso Vamos lá Vamos ver da água Cone Era uma praia, Cone Meu Deus, Cone Cone, olha aqui Eu quero tirar uma foto, vem aqui, Cone Tira ele, vem aqui do meu lado Eu quero tirar uma foto A gente na praia Cone Vamos na água, Cone Meu Deus, sai a praia Eu sempre quis vir na praia, Cone Eu tô emocionado A gente tem água Eu gostei, eu nunca fui na praia Eu também não, Cone Eu também não Olha quanta água, Cone Ai, a gente tá com sede Que bom que tem uma praia pra gente beber água, Cone A gente pode beber água na praia? Cone, Cone Tenta, vai, por favor Eu quero... Cone Eu vou testar, eu vou testar Eu vou testar, hein Cone, nossa, eu também tô morrendo de sede, Cone Ô, não vai comer areia, Cone Espera a água subir Vem mais pra frente, Cone Você tá tomando areia, Cone Vem pra cá Tá ruim Tá ruim a água da praia, Cone Que estranho Gente, não é de bebê mesmo, não Tamo na praia, Cone Eu acho que eu só não tô com a roupa adequada Eu acho que eu preciso comprar agora, sabe o que? Uma sunguinha Giai, Cone de sunguinha Giai, Cone de sunguinha Tá mijando, né, Cone? Fala a verdade Cone tá mijando na praia, Cone tá mijando no mar Olha isso Tá sim, Cone Que cabelo? Tá louco Essa água da praia tá fazendo mal pro menino Tá achando que tem cabelo Cone, meu Deus, Cone tá afogado Cone, Cone, eu já sei, vamos voltar e contar pra todo mundo Todo mundo vai adorar a gente, Cone A gente descobriu a praia, Cone A gente sabe onde é que fica agora, Cone A gente descobriu a praia A gente descobriu primeiro A gente descobriu primeiro, Cone A gente é tipo Pedro, Álvaro e Scrabrito Quem é esse? Eu não sei quem é É que você é careca, Cone, relaxa Não tem nada a ver isso aí Eu não sou careca, ó Essa ainda é porrada, eu e tu, hein, ó Aí, Cone Vamos, Tame, de volta